O DRAGÃO O DRAGÃO já foi iniciado, o Yang faz a linha de frente contra o Mylon, vai segurando o máximo que pode com quem fica esse DRAGÃO Agora sim é confirmado pela revolta, o Mylon no meio de 5 jogadores, sozinho, ninguém veio, ninguém nem se aproximou O Tokas fica com a kill, olha só, pra cima do Emperor, aqui embaixo conseguindo a utilização em cima do Tokas Mas a equipe fazendo isso aí, o Yangtze volta muito forte pra cima do Takeshi E quem fica com a kill é o Mikão, que forte partiu pro double, ele ganhou o Animes, continua a perseguição Double kill do Mikão, o DRAGÃO tenta fugir, ótima eliminação do Emperor agora, vai se aproximando o Mikão Ele vai partir pra mais uma, quem fica é o Revolta, pode ser, pode ser, é esse NTZ A KENG vai para o Barão, tem Kalista, tem Shyvana de golpear e Lissingo golpear, olha a NTZ vai ter que lutar A NTZ vai ter que fazer um milagre, eles querem contestar, eles não podem só observar, mesmo sabendo que é muito complicado Yang apanha bastante, vão tentar ir pra cima, o Barão é deixado de lado pela equipe da KENG sem terça mais caixa O Yang vai agora, segurou o time todo, o Mikão garante a eliminação, um double kill pra ele, caiu pro Yang na sequência O DRAILON utiliza pra LON, triple kill da Tristana, agora amigo, o Yang brilhou como nunca Vamos pra cima agora, o Mylon tem a descida do dragão a qualquer momento, ele vira um foco temporário Já o DRAILON utiliza pra LON, o Mylon parte pra cima, segura muito dano O LIFE segura, 4 jogadores, vai pra cima da equipe da KENG, sarul o DRAILON e o DROXA Pra cima dentro do DRAILON, já foi eliminado a revolta, o DRAILON vira um foco, protege pra cima da Sentinela Consegue se distanciar, a equipe da KENG tem a vantagem da luta, olha o que o EMPRO faz Vai pra cima, a torre do Azila, o DRAILON acaba caindo, DRAILON vai pra cima mais uma vez Agora se o Mylut liga no seu ultimate, depois de muito tempo, vira um foco neutralizado pelo Tokas Continua a luta, olha aí, desembinado, o Mikão garante mais uma, vem pro double Double, double kill do Mikão, vem pro triple, vem pro triple, vem o Daydream, neutraliza o Mikão Mas o Tokas pega o AQUIL, ACN TETZEN A KENG tem que usar a experiência que tem, que é gigante, vai pra cima Vai pra cima do Jogs, agora a resposta leva fora o IMPRO Na sequência cai o Daydream, cai também, double kill O Lagragas agora consegue levar também mais um jogador, sobra somente o Mylut A equipe da INTZ consegue contra eliminações, tá dentro da base de Xinha E eles podem partir pro título, vai cair, torre de Nexus, a primeira já foi A segunda vai da sequência, tá aí amigo, pode gritar, comemora E o MTZ, campeão da primeira já foi Legenda Adriana Zanotto